As na pele eu vou cumprir Porque as na pele eu vou cumprir E a pele, a pele eu vou cumprir Lez, lez, lez Ah, ah, ela está chorando! Ah! Ah! Ahura, ayuna! Ahura, ayuna! Ahura, ayuna! Ahura, ayuna! Dê-nos, dê-nos! Eu estou indo pra ele. Sim, 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 sim! Sim, sim, sim!